Não, cara! Não, não, não! Não, não! Quebra! Uma história sem precedentes parou completamente a cidade de São Paulo na manhã desta sexta-feira. Nosso repórter, Anselmo Luiz, está sobre a forma da cidade e traz mais informações. Já chegamos a mais de 15 horas de congestionamento e a cerca de incríveis 1.700 quilômetros de lentidão. Quais são as medidas para amenizar toda essa situação? O rodízio está suspenso e a prefeitura já decretou o estado de alerta. É muito bizarro de nós. E há cerca de incríveis 1.700 quilômetros de lentidão. Repito, 1.700 quilômetros de lentidão. Sem que haja, por enquanto, qualquer previsão de melhora. O caos se espalha pelos principais corretores e vias de acesso da cidade, travando a região do portão de São Paulo. O caputinão segue a espera do transporte oculto e simplesmente não consegue chegar aos terminais da capital. O rodízio já está suspenso. Hoje o palestrano teve uma manhã difícil com recorde de trânsito na história. Nas vias monitoradas com o CIT, às 9h30 da manhã, havia 1.700 quilômetros de congestionamento. Na avenida M. Boimirim, na zona sul da capital, o trânsito complicado de todos os dias ficou ainda pior. Na avenida Alcântara Machado, no Berlim, região da zona leste, também foi preciso ter paciência. O recorde foi registrado pela Companhia de Engenharia de Tráfego às 9h30 da manhã. De acordo com a CIT, a chuva e a volta do feriado pelo prato de Tiradentes contribuiu para que os motoristas se enfrentassem nas últimas feiras. O recorde anterior concorreu no dia 24 de março. Olha só a quantidade de feridos que ficou a turista da região do resto da Avenida São Paulo. O que é que é que é que é que é o governo de Tráfego à cidade? O que é que é que é que é que é que é o carro? Ô filha da puta! Motoqueiro filha da puta, ô raça, viu? Me liga a barca aí tio! Pera aí, pera aí amigo, não precisa bater. Já tá ruim de respirar, se todo mundo ligar a porra do carro? Ô amigo, eu trabalhei o dia inteiro. Por que você não vai trabalhar um pouco pra sustentar a sua família? Esse cara aí, que acha que o mundo gira em torno dele é meu pai. Ele é um cara que não liga muito pro coletivo. Ele é do tipo de gente que xinga ciclista na rua, acha a rodízio uma palhaçada. Aquecimento global é invenção da mídia. E que tem que mais é que usar o canadinho de plástico mesmo. Enfim, vocês entenderam. Meu amor, olha só. Vou te falar uma coisa, um dia você ainda vai apanhar. Você vai merecer. Tá bom, amor. Ok. Você quer que eu desligue o ar condicionado? Não, claro que não. Deixa o ar condicionado ligado. Não precisa falar assim com a pessoa. Aí é fácil, né? Aí é fácil. Deixa o ar ligado. Dois deslumbrados. Acham que um carro desses vai trazer status. Eu quero esse carro, eu quero esse carro, eu quero esse carro. Sente esse cheiro. Ai, é isso. Vamos levar? Vamos. E aquele branco ali? Caraca! Ah não, branco não. Branco é horroroso, meu amor. Branco todo mundo tem, meu amor. É uma coisa meio taxista. Amigo, você tem... Com esse carro eles não precisariam falar mais nada. Meu Deus, é branco. É branco. Eu quero branco estar na moda. Branco é cor de artista, não é? A cor favorita dos artistas. Se eu fosse Romero Brito, eu ia escolher esse branco aqui. Pelo amor de Deus, Arnaldo, você pensa muito dentro da caixinha, né? Esse não é o Romero Brito. Vocês chegaram em 15 horas e 53 minutos. Cara, isso é uma loucura, gente. Alguém pode me dizer o que está acontecendo? Vocês chegaram em 15 horas e... Eu acho que está nítido, né? Só algum tempo depois que eu fui descobrir que meu pai se endividou até o último centavo pra comprar esse carro. Nem seguro fez. A gente está parado aqui, não tem o que fazer. Mas e aí? E aí? É um acidente lá pra frente, eles liberam o trânsito, o trouxa foi embora e deixou o carro aqui. Não é só um acidente, meu amor. Acabou de falar 15 horas, eu não tenho 15 horas pra ficar de carro. Não, isso aí é coisa do GPS. Daqui a pouco eles liberam isso daí. Imagina, imagina. Eu pego esse caminho direto. Normal não, amor. Não tá, 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 tá. Normal não tá. Normal não tá. Normal não tá. Normal não tá, mas pode ser um erro. Você não vai saber. Eu faço o seguro do carro pelo celular, faço agora, mas eu não fico mais um minuto dentro desse carro. Amor, vem aqui. Você não entendeu uma coisa? Você vai fazer o seguro do carro, daí você vai falar pro seguro que roubaram o carro no primeiro... Mas isso não vai acontecer! Claro que vai acontecer, você não pensa! Não é como tirar o carro? Dá uma olhada aqui do lado, ó. Todo mundo olhando pra gente. Você acha que tá olhando pra gente? Tá olhando pro carro, pô. Tô me sentindo um gringo com a apacabana. Onde é que você vai, Joana? Joana? A sua filha saiu. Jo? Jo? Joana Medeiros, onde é que você vai? Essa histérica é minha madrasta, Célia. Advogada ambiciosa, que até parece mais sensata que meu pai. Mas é quase igual. Célia, vou pra casa! Como assim? Vai pra casa! Eu vou de metrô! Peraí, peraí! Você vai deixar sua mulher e sua filha sozinhas no meio desse carro? É isso mesmo? Calma. Você quer ficar no carro? Peraí, 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 peraí! Porra! 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 Vem cá! Célia! Joana! Joana! Célia, volta aqui! Por outro lado, é difícil julgar. O meu pai chegou em São Paulo sem nada pra fazer a vida. E com muito sacrifício, virou dono de uma rede de loja de pneus. O resto ali é tudo no Rio. Mas ao mesmo tempo, é difícil aceitar que o seu pai trabalha com um produto que leva em média 600 anos pra se decompor. Socorro! Aquele dia, uma nuvem preta de tanta poluição pairava sobre nossas cabeças. Como uma sentença em São Paulo, pai. Com mais de 1.700 quilômetros de lentidão, o congestionamento que se estende pela capital paulista já abasteu todos os recordes. Agora é o momento de se arrepender! Jesus tá voltando! Ele não tá já chegado! Ele tá dentro da retomaia, chefe! Olha essa mão da caia, chefe! Olha a paz! Oh, Deus poderoso! Em algum momento isso iria acontecer. Eu tava lendo que São Paulo lança 5 mil toneladas de poluentes por dia na atmosfera. Acho que a natureza não aguentou. Puta que pariu! Caralho! Sabe o que é mais grave nessa história toda? Célia! É não reconhecer os próprios erros. E eu não digo isso só do meu pai. A gente sempre culpa todo mundo. O governo, os políticos, os outros. Mas nunca fazemos a nossa parte. Oi. E aí? Mas onde é que vocês estão? Quer ajudar? Tá bem? A Ju tá aqui comigo. Não, tá tudo bem. Alô, a prefeitura acabou de decretar estado de calamidade pública. Você tá entendendo? Sai desse carro. Célia. O metrô tá fechado. Cê tá esquecendo que eu tirei a caralha do carro da Borja? Sem seguro? Eu posso fazer esse seguro online. Tá bom, vem pra cá agora. Eu tô preocupada. Eu não vou largar meu carro. Ok. Alô? 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 Desculpa. Alô? 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 Muito absurdo, né? Até um cafto está só funcionando. Gente, as cidades estão ca票as, está tudo barato. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aquele mais é o que o cara faz! Você vai o cara de cara! Isso é isso! É só que o cara... Olha o cara! São batendo! São batendo! São batendo! São batendo! São batendo! São batendo! Não suном. Não é 토�ra. Tá結果o! E Fingernau do lado de cima! O que é isso? O que é isso? Eu acho que eu tenho essa capacidade de amar incondicionalmente. Por isso, mesmo sabendo de todos os erros do meu pai, eu não podia ser diferente ao sofrimento dele. O mais irônico de tudo isso é pensar que foi assim. Com todos os carros parados, que o dia voltou a amanhecer. O que é isso? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto